Oi gente, segundona, vamos começar o dia, agora são meio de 20. Oi, vou parar pra poder atender a janelinha lá, peraí. Olha lá, tem janelinha lá, tá vendo? Hoje é segunda e a gente não abre a porta, tá? Então, já resolvemos um monte de problema aqui. Olha lá, a gente pediu o fornecedor, tem que mandar gelo, compras, alguns assuntos, o SOS, segunda-feira de manhã é bravo, gente. Eu tô desde cedo, tô atendendo lá naquela janela, atendendo até umas 10 e meia, 11 horas. Agora eu tô atendendo porque meu marido tá tomando banho, mas meu sobrinho tá almoçando, que é ele que fica a partir das 10, então é ele que fica aqui. E o que a gente vai fazer hoje? Fugir! Vamos fugir! Nós vamos passear um pouquinho e eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui a gente tá meio cansado e aqui a gente não consegue descansar. Então o que nós vamos fazer? Agora nós vamos sair, eu vou comprar sacolas, né? Pra cá, pro SOS, e depois a gente vai pra um rio que tem aqui perto, numa cidadezinha, perto da nossa cidade, é uns 40 quilômetros, e a gente vai estender um endredom debaixo de uma árvore e ali a gente vai descansar literalmente. Tá? E eu vou mostrar pra vocês. Então, agora eu vou esperar ele terminar de tomar banho, meu sobrinho chega duas horas, que ele foi almoçar, e aí a gente vai lá, compra a sacola, volta, pega algumas coisas aqui pra beber lá na bebeira do rio, e aí a gente vai caçar alguma coisa pra comer lá, né? Vamos ver se tem... Nossa, meu olho tá vermelho, gente. Isso aí é cansado, falta de dormir, viu? Porque o final de semana foi ralo, graças a Deus. Não tem que reclamar, não. A gente trabalha bastante. Então, assim, a gente trabalha de segunda a segunda. E aí, assim, hoje a gente resolveu sair um pouco daqui pra esparecer a cabeça, né? Porque ninguém aguenta. E aí a gente vai ficar debaixo de uma árvore, descansando mesmo, tá bom? E eu vou mostrar o rio lá pra vocês. Vou mostrar tudo. O caminho, o rio. E... Então é isso. Já, já eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau tchau. Tá bom? Tá almoçando? Que delícia. Tá um ventinho tão bom aqui, gente. Nossa, bem fresquinho. Hoje tá muito calor. A água tá bem baixa. Olha, quando tá alta aqui, ó, Vem até aqui nessa beirada Dessa árvore Está muito baixa a água Então vamos comer um pouquinho Almoçar Depois descansar A barriguinha Nasce quando amor? Você não vai nadar? Você não vai nadar? Você não vai nadar? Ou não vai nadar? Ou não vai nadar? Ou não vai nadar? Amém. Vamos embora. Eu não consegui dormir não. Meu marido ainda deu uma cochiladinha. Ficamos aqui um pouquinho. Agora nós vamos embora. Vai arrumar as coisas. Amém Mel lá no fundo. Mel. Deu trabalho essa menina hoje. Nossa. Não deixou ninguém dormir. Só ficou sumindo de perto da gente. É Mel. E ela não é assim. Ela é muito boazinha. Mas hoje ela deu trabalho. Gente é isso. Lá no fundo. O rio. Aqui está ventando bastante. Mas aí a gente já vai embora. Vamos encarar a realidade. Vamos trabalhar. Até tarde da noite agora. Meu sobrinho está lá trabalhando. Então agora é a nossa vez. Descansamos um pouquinho. Relaxamos a cabeça na verdade. Descansar não descansou não. Mas tá bom. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.